Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer para vocês esse apartamento na Rua Nelson Mandela, em Botafogo, super condomínio-clube em frente ao metrô, andar alto de fundos, silencioso, claro, arejado. Apartamento tem uma vista muito bonita, temos vilas de casas, os prédios são distantes, ele é praticamente todo indevassável. O varandão, um ótimo varandão com espaço para rede, um bom espaço para botar mesa com quatro cadeiras. Um ótimo salão para dois bons ambientes, com integração à cozinha e integração também às dependências de serviço, que estão atualmente abertas, como espaço de home office. A espera do banheiro está aqui, então se você no futuro precisar de um terceiro banheiro, volta facilmente. Cozinha super planejada de ótimos armários, temos espaço para side-by-side grande, uma ilha com cooktop, coifa. Espaço para máquina de lavar grande na área de serviço, nicho para micro-ondas, uma ótima marcenaria. Essa é a vista que você tem da sua ilha para o salão. A porta de acesso conta com uma fechadura eletrônica, é um ótimo projeto de iluminação, dá para fazer várias jogadas de luzes. Tem um ar split para atender o salão, aliás, ar split no apartamento todo. Outro ângulo do salão, notem que são dois bons ambientes. Banheiro social para atender o primeiro quarto, completo, boxe blendex, água quente na pia, galeria de circulação, também com projeto de iluminação. Primeiro quarto, pré-disposição para TV na parede, área split, ótimos armários embutidos. Vamos, então, a suíte. Os armários do primeiro quarto são do mesmo padrão da suíte. Aqui temos uma queen size, fazendo uma jogada com os armários, você coloca até a sua queen size. Área split, são ótimos armários. É bom que nesse esquema fica um ambiente dormitório separado do ambiente de vestir. Banheiro da suíte com boxe blendex, mesmo padrão do social. Vou começar mostrando o parque aquático com uma bela piscina social, com deck molhado, cascata. Temos uma raia de nado completamente destacada da piscina, piscina infantil também destacada. Temos um ótimo spa com ofurô aquecido, sauna seca com a sala de repouso, um ótimo restaurante servindo refeições até nos apartamentos, com um ótimo bar de apoio para piscina também. Uma ótima sala de ginástica muito bem equipada, uma mini quadra infantil, salão de jogos e um ótimo salão de festas com uma ótima cozinha equipada. Uma luxuosa portaria 24 horas, câmeras de segurança e uma vaga de garagem na escritura. E é isso aí pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Clique no link aqui abaixo na descrição para ter acesso a todas as informações. Não deixe de assistir os outros vídeos de visitas guiadas e narradas da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo! E aí 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 E aí